Fala pessoal, estou se trazendo mais um vídeo com vocês Estou fazendo mais uma vez no mundo de Rafael Gamer E eu fiz umas coisas enquanto eu estava sozinho Não estava gravando na hora Vamos mostrar Primeiramente A minha aula foi no primeiro episódio Mas eu fiz isso aqui ó Olha como ficou bonitinho Agora vamos ver Pronto Eu achei essa mina aqui gente Eu tinha a perguntar ou não que tinha por aqui Então eu vou mostrar ali Qual é a outra mina é isto? Muito feio Muito feio É muito feio É um tipo de cratera Então é mais seguro Então vou abrir Mais uma outra vez E pá Espada A caneta Tá bom vai Eu vou colocar isso por aqui É um bocadinho que eu não tenho Ai gente que eu não estou fazendo maravilhoso Eu vou abrir um pouco aqui Eu não vou tampar isso agora Não vou tampar isso agora Não vou tampar isso agora Não vou tampar isso aqui Eu não quero ver se é aqui em cima também né Bem aqui ó Aqui do lado da mina Mas por enquanto não vou tampar isso aqui dentro da mina Tá bom gente? O vídeo vai ser o mesmo tempo do passar Então não vai demorar muito Vai ser bem rápido até Tá bom Tá bom Tá bom Tem um Não ali não a mina não Olha por ali tem outra mina E tem um colivê Então não é bom ir pra lá agora Então bora tampar rapidinho A terra Tá bom Tem um bora pra lá que eu falo Ai a hora Tem um bora甩 Ih trá Está bem o armoor de sair Enquanto ia estar fechado Agora vou fazer as tochas Tocha 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 bem fácil Coloca isso e pronto Vamos colocar um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Vamos ver se não se eu vou colocar isso Vou ter que fazer uma área de proteção Isso Eu não posso fazer isso Então Vamos ver 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 O que é isso? É um frateato Um frateau É um frateau É um frateau É um frateau E isso é muito importante. Porque é um grande subindo. Aqui, também. Então, vamos. E aí, gente, eu coloco a canipata aqui pra ver o velho, viu? Voltei aí, pessoal. Deixa eu ver a água. Não sei o que é o bato, velho. Que merda é essa. Eu não sei agora. Putadeira, deixa eu botar não. Tá bom, eu vou levar a cabanil, vai cobrata o dia. Tá bom, eu não sei o que eu vou fazer, ela aqui não falou. Vamos ver o que eu sei pra fazer. Vamos dar a área, né? A água, a água, a água. Até a água. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A água aumenta pra cá. Tá bom. Pode, 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 pode. Pode, pode, pode. Pode, 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 pode também. Sim, sim. 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 Sim, sim.